Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! 2024 não está sendo fácil para os brasileiros, isto porque mais uma grave doença vem fazendo vítimas. Estamos falando da dengue que vem adoecendo pessoas em todo o Brasil. Desta vez um querido cantor acabou sendo outra vítima do mosquito. Ele havia se sentido mal, onde teve que ser hospitalizado, mas após uma parada cardíaca causada por complicações da dengue, ele morreu, aos 64 anos de idade. Estamos falando do cantor Lisias Abraão, que era conhecido no meio da música popular brasileira. Atualmente ele morava em Uberlândia, Minas Gerais, onde foi o seu falecimento. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Lisias Abraão.